Eita menino, que isso é esquema dos paradões? Ó a lozão pra minha família aí, amo vocês! LC Divulga Music Esse seu coração frio, beijo quente Tá dando choque e derrubou na gente Com tanto esquento em si, nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um sol, um monte de frente Se um tá de boa, o outro quer briga, sai da frente Eu quis estar presente, ele sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Esse seu coração frio, beijo quente Tá dando choque e derrubou na gente Com tanto esquento em si, nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que um sol, um monte de frente Se um tá de boa, o outro quer briga, sai da frente Eu quis estar presente, ele sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo, não tem morno Ou a gente congela ou pega fogo Deixa o gelo da Europa pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Isso é esquema dos paredões, meu filho A Lozão Boteone, sua família Isso é esquema dos paredões, meu filho A Lozão Boteone, sua família LC Divulga Music Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Alô, meu amigo, é Manuel Pintor e toda sua família Tamo junto, meu parceiro Me dá um tempo pra pensar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me entregar Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Eita menino Alôzão pra turma de Cajueirinho Turma de Gijoca Muito obrigada, gente Eu pensei que podia te deixar Que outro amor iria achar Me enganei Só teu beijo me marcou Tu é o meu grande amor Tentar, tentei Te esquecer, não sei Só você me faz feliz Eu fiz besteira, eu sei Te peço mais uma vez Por favor, volta pra mim É que eu nunca sofri por amor E foi o teu beijo que marcou Só não me deixe Só não me deixe É que eu nunca sofri por amor E foi o teu beijo que marcou Só não me deixe Só não me deixe Só não me deixe E seis, esquema dos paredões Eu pensei Eu pensei Que podia te deixar Que outro amor iria achar Me enganei Só teu beijo Só teu beijo me marcou Só teu beijo me marcou Só não me deixe É que eu nunca sofri por amor E foi o teu beijo que marcou Só não me deixe Só não me deixe Só não me deixe É isso, queimados paredões Ela me deixou Sem dar explicação Me deu um pé na bunda E pegou no coração E de graça Fez essa desgraça Eu tô tirando o gosto da Saudade com cachaça Ponta Morgana Ponta Morgana Porque eu estou morrgando Sem você na minha cama Volta Morgana Volta Morgana Porque eu estou morrgando Sem você na minha cama Volta pra quem te ama E o nosso Instagram É arroba Esquema dos paredões Segue aí doidão Ela me deixou Sem dar explicação Me deu um pé na bunda Que pegou no coração Que pegou no coração E de graça Fez essa desgraça Eu tô tirando o gosto da saudade Eu tô tirando o gosto da saudade com cachaça Volta Morgana Volta Morgana Volta Morgana Volta Morgana Porque eu estou morrgando Sem você na minha cama Volta Morgana Volta Morgana Volta Morgana Volta pra quem te ama Volta pra quem te ama Volta Amanda Mendes Volta pra quem te ama Diretamente de Cajurinho Alô E seis que mandam os paredões Divulga aí na Jara CDs LC Divulga Music Ainda tá recente O nosso terminou Não fala a verdade Eu vou ser sincero Não tenho tanta segurança não Tô te esquecendo Tô até aprendendo Ficar sem você Ficar sem te ver Mas entenda Nada de contato Nada de me procurar Porque a carne é fraca Sei que vai bater a saudade Então vê se não me liga Me evita Porque eu já sei no que vai dar Então não me liga Me evita Até uma mensagem é o suficiente Então vê se não me liga Me evita Porque eu já sei no que vai dar Então não me liga Me evita Até uma mensagem é o suficiente Pra gente Pra gente jogar Carlinhos da Lídia Tô te esquecendo Tô te esquecendo Tô até aprendendo Tô até aprendendo Tô até aprendendo Ficar sem você Ficar sem te ver Mas entenda Mas entenda Nada de contato Nada de me procurar Me evita Porque a carne é fraca Então não me liga Então não me liga Me evita Até uma mensagem é o suficiente Pra gente mandar Isso é isso que eu vou nos paredão